Padre Moacir Anastácio, Palavras que Transformam Queridos irmãos e irmãs, agora eu te convido a meditar na Palavra do Senhor Nessa Palavra viva do Evangelho de São Lucas Eu te convido a pensar e meditar nesse mês das missões Que o Senhor nos chama a ser missionário sempre Naquele tempo, enquanto estava caminhando Alguém na estrada disse a Jesus Eu te seguirei para onde quer que fores Jesus lhe respondeu A saposa tem tocas e os pássaros tem ninhos Mas o Filho do Homem não tem aonde repousar a cabeça Jesus disse ao outro, segue-me Este respondeu, deixa-me primeiro e enterrar o meu Pai Jesus respondeu, deixa que os mortos enterre os seus mortos Mas tu vai, anuncia o reino de Deus O outro ainda lhe disse, eu te seguirei, eu te seguirei Senhor Mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares Jesus porém respondeu-lhe, quem põe a mão no arado e olha para trás Não está apto para o reino de Deus Amados irmãos e irmãs Três vocações Aparece e nenhuma dá certo E nenhuma vai dar certo Primeiro tem um que se candidata E diz, eu te seguirei para qualquer lugar Jesus olha para ele e vê o interesse dele Porque ele conhece o coração e o pensamento E o Senhor faz essa declaração Raposa tem suas coves, os pás tem o seu ninho Mas o filho do homem não tem aonde inclinar a cabeça O Todo-Poderoso Criador do céu e da terra Ele diz, eu não tenho nada Veja, veja a liberdade de Jesus Cristo Sempre livre, totalmente livre Muitas vezes os bens materiais nos agarram Nos amarra, nos atrasa Porque a gente se preocupa muito com eles E colocamos o nosso coração neles Quantas pessoas não seguem Jesus Cristo Quantos jovens são chamados para ser missionário Para ser padre, para ser algo de Deus Representante de Deus nessa terra Mas por causa dos bens materiais Por causa daquilo que eles acham que eles têm Porque na verdade não temos nada A pessoa não segue Jesus Cristo Então o segundo que o Senhor chama O Senhor diz, segue-me Mas Ele vai dizer, não posso Eu tenho que me despedir primeiro dos meus pais Vou lá, quando meu pai morrer Quando meu pai falecer Aí eu te sigo, Jesus diz, não Deixa que os mortos enterrem os seus mortos E tu me segue Me segue, diz Jesus Cristo Me segue Me segue, diz o Senhor Mas esse também não seguiu Jesus Cristo E o outro se apresenta e diz Eu quero te seguir, eu vou te seguir Mas antes eu tenho que me despedir Depois eu volto Mas Jesus diz, você também não serve Coloca a mão no arado E olha para trás Não é digo de mim Quantas pessoas se lançam Quantas pessoas até entram na comunidade E até se consagra Mas no decorrer da caminhada Do dia a dia Desanima e larga tudo E volta para o seu antigo habitar Amado, seguir Jesus Cristo É todos os dias É todos os dias E o Senhor nos chama a segui-lo Todos os dias Nós estamos no mês das missões E a igreja precisa de você Evangelho precisa de gente para anunciar E nós somos convidados Anunciar, pregar, falar, corrigir Anunciar e denunciar o pecado dos homens Então nessa terça-feira Já aí na véspera do dia De Nossa Senhora Aparecida Eu te convido a refletir Na tua vocação e no teu chamado Nós somos da comunidade Renascidos em Pentecoste E o nosso carisma é viver Na fusão do Espírito Santo Amando a caridade Venha fazer uma experiência conosco Venha conhecer a comunidade Renascida em Pentecoste Venha estar no nosso meio Quem sabe o Senhor não te chama A ser missionário da comunidade Renascida em Pentecoste É necessário, é preciso que eu e você Decida pelo reino de Deus Porque, amado, pregar o mal Tem muita gente Pregar o aborto Nossa, tem milhares, milhões de pessoas Pregando o aborto Pregando a vida poucos Vivendo a vida poucos Pregando o reino de Deus Se prega muito as coisas desse mundo Estamos muito voltados Para o material Para as coisas desse mundo Só que é interessante Todos os dias Eu sou convidado a ir num cemitério Todos os dias Eu sou convidado a ir lá Me despedir de alguém Orar Celebrar E é interessante olhar Para as pessoas do caixão Um dia desse eu fui Para o enterro de um rico E quando eu cheguei No enterro do rico Eu percebi que o caixão Do rico Era mais pobre Do que aqueles caixões Dos pobres Que eu já ajudei tantas vezes Eu fiquei pensando Por que será que a família Não Não comprou um caixão Mais nobre Mais apresentado E alguém me disse Padre Por que gastar mais dinheiro Com ele Isso aí vai ser enterrado mesmo Eu fiquei pensando É amado Trabalhou tanto Não tem direito Nem de um caixão Tudo está deixando Para trás Para pessoas Que eu não viro O que tu fizeste Amado Vale a pena ser livre Vale a pena ser livre E Deus nos convida Para essa liberdade E aonde está o teu coração Aí se encontra O teu tesouro Amados irmãos Irmãs Eu quero te falar Do meu livro O Outro Lado da Cruz Eu escrevi 17 livros O Outro Lado da Cruz É o último livro Que eu escrevi Valorize Leia Eu tenho certeza Que depois de ler O Outro Lado da Cruz Você vai entender Que há sempre uma saída Que do outro lado da cruz Também tem vida E muita vida Nessa terça-feira Eu quero orar por você Você que nos pede oração Você que está sempre Mandando e-mail Mensagem WhatsApp Pedindo oração Eu oro por você agora Você é do Brasil E do mundo Que sempre se comunica Pedindo oração Eu oro por você Nessa terça-feira Mas vamos orar junto Melhor orar junto A oração tem mais poder Quando duas ou três pessoas Reunido no nome de Jesus Cristo Ora junto Pai amado No nome poderoso De Jesus Cristo Nessa terça-feira Colocando a nossa vida A nossa história A nossa situação Espiritual Emocional Nas vossas mãos Nessa terça-feira Eu coloco Todo o nosso ser Toda a nossa história Toda a nossa vida Na vossa presença Nessa terça-feira Confiando na vossa misericórdia Eu entrego O Senhor Jesus Cristo Nosso país Esse país Que passa por tanta dificuldade Eu peço A tua luz E a vossa fidelidade E a vossa misericórdia Eu peço A vossa graça Meu redentor E meu salvador Eu peço A vossa misericórdia Eu peço Que toque Na nossa vida Que nos toque Que nos cure Que nos abençoe Que nos ajude Que a unção poderosa Que a unção poderosa Do vosso espírito Esteja nos transformando Esteja nos curando E nos abençoando Nessa terça-feira Pelo vosso santo nome Pela vossa graça Eu coloco Nas vossas mãos Todas as pessoas Que nos pedem oração Todas as pessoas Que de longe De perto Todos os dias Senhor Nos manda mensagem Pedindo a nossa intercessão Eu intercedo Por essas pessoas Nessa terça-feira Para que a graça Do vosso espírito Esteja sempre Na nossa vida Meu redentor E meu salvador Eu confio Eu espero E eu sei Que nessa terça-feira Você não santifica Nessa terça-feira Você não dá força Coragem Para continuar Coloco na vossa presença Senhor Todos os nossos irmãos Que passam por dificuldade Financeira Abençoa A vida financeira deles Derrama teu espírito Santo Sobre todos eles Nessa terça-feira Senhor Que a tua misericórdia Que a multiplicação Dos pães Esteja hoje Na nossa vida Senhor Tu és o Deus Da fastura Tu és o Deus Da misericórdia Do que transformar-te Senhor Seiscentos litros De água Em seiscentos litros De vinho Do melhor Que a humanidade Já conheceu Você que multiplicou Os pães E que sobrou Doze certo Que hoje também A multiplicação Dos bens financeiros Na casa De todos aqueles Que estão passando Por dificuldade Senhor Aconteça E aconteça Na nossa vida Nessa terça-feira Meu Redentor E meu Salvador Senhor Aqueles que estão Desempregados Aqueles que estão Deveno Aqueles que estão Angustiado Aqueles que estão Passando por todas As tribulações Meu Redentor E meu Salvador Eu confio Eu espero E eu sei Que nessa terça-feira O Senhor realiza O Teu prodígio O Teu milagre Na nossa vida Jesus Cristo Filho de Deus vivo Eu sei E eu confio Nessa terça-feira Meu Redentor Meu Salvador O Senhor realiza Na nossa vida A Vossa graça E a Vossa fitalidade Meu Jesus Meu Redentor Meu Salvador Eu sei Que nesse dia Você pode nos tocar Você pode nos curar Você pode nos abençoar Você pode nos ajudar Por isso Eu coloco Nas Vossas mãos Todas as famílias Em dificuldade Todos os casais Em dificuldade Todos os doentes Dos hospitais De Brasília E do mundo Nessa terça-feira Senhores que estão Passando Por todas As tribulações Eu oro Pedindo a Vossa graça Pedindo a Vossa benção Pedindo a Vossa força E a Vossa misericórdia Meu Redentor E meu Salvador Eu sei que nessa terça-feira O milagre está acontecendo Na nossa vida Porque a Vossa fitalidade A Vossa misericórdia Porque eu sei Que o Senhor é fiel O Senhor caminha conosco E por isso No meio das dificuldades No meio das tempestades No meio do deserto Daqui aonde eu estou Eu clamo Por este Teus filhos e filhas Porque eu sei Que Tu és a resposta Tu és o nosso caminho Tu és a nossa vida Tu és o Senhor Da nossa história Queridos irmãos e irmãs Que o Senhor te abençoe Que o Senhor volte Seu olhar para Ti E tenha misericórdia de Ti Que o Senhor volte Seu rosto para Ti E te dê a paz Que o Senhor te abençoe Com o nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Fica com Deus Caminha com Jesus Cristo E até amanhã Se Deus quiser Padre Moacir Anastácio Palavras que transformam Música O Senhor te abençoe Amém 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 Amém